Fala pessoal, beleza? Tô com um aparelhozinho aqui pra fazer Esse aqui é um J5 Prime Que tá aqui na nossa assistência Gosto de fazer o alinhamento com a tela ligada E... Assim eu consigo ter um Uma orientação melhor Na hora de fazer o alinhamento aqui do Do vidro O vidro tá bem limpinho aqui Vou virar ele pra esse lado aqui, ó Apoio o dedo aqui no canto da tela E... Removo Removo a oca Isso aqui tá Um pouco dura Ficar aqui do outro lado aqui Porque aquele lado aqui tava, ó A oca não queria vir Vou botar bem aqui de lado aqui rapidinho Só que aqui tá bem dura Feito aqui Eu venho com o meu vidro aqui Faço o alinhamento aqui das... Das extremidades Não sei se aqui no cantinho vai ficar ruim Porque eu dei uma puxadinha na oca Mas vamos lá Coloquei esse alinhamento Beleza Vamos Só fixar melhor aqui Prontinho Vou colocar agora pra fazer a laminação Na laminação Não precisa ter preocupação com o flat key Não precisa estender ele Só colocar ela aqui, ó Pra laminação ficar um pouco melhor Nessa parte de cima aqui, ó Legal você colocar aqui, ó No limite aqui da manta Um pouco assim, ó Sem colocar ela muito assim Tá bom? Coloca ela no limitezinho aqui E... Vamos pra laminação Não, não Vou botar ele aqui dentro Aqui, ó Só apertar Vou até diminuir aqui o tempo Acertar o tempo dela em... Estava em 60 segundos Vou botar em 30 30 segundos de vácuo E só É Só 5 de 5 de laminação Vou botar até menos Vou botar 3 segundos de laminação Acertei aqui, ó Enjoguei Acertei Já tá fazendo aqui, ó Vou acionar mais aqui Ela tá aí dentro Já tá fazendo a laminação Essa aqui é a nossa máquina automática Coloca aqui de volta Ela faz todo o processo de laminação De forma automática Aqui, lá Enquanto isso Dá uma organizadinha aqui É... Nosso próximo lote máquina A gente tá finalizando aí A gente vai ter as automáticas disponíveis As... Ó Finalizou lá Tá fazendo a laminação E... Prontinho Daqui, ó Vou levar pro nosso tiravolho Vou levar pro nosso tiravolho Deixar aí um minuto Dois minutos Tirar o arbolho E prontinho É... É... Como eu tava falando É... Nosso próximo lote de máquinas Dessa automática Já vão ficar disponíveis À venda Então você chama a gente aí É... Pra gente tirar qualquer dúvida Que vocês tiverem Com relação Às máquinas Às tipos de compressores Bomba, vaca Que elas utilizam Né? A gente Procurou fazer essa máquina De uma forma que Desce pra você encaixar Dentro do seu orçamento Aí, vamos dizer É... Eu quero comprar sua máquina Porque eu já tenho um compressor Né? É... Ou eu consigo comprar mais em conta Ele na minha cidade Então a nossa máquina Ela é bem compacta Não acompanha Nenhum motor interno Então isso facilita A questão de frete De custo, né? Pra envios Pra todo o Brasil É... A gente recomenda Aí no mínimo Uma bomba vácuo De 5 CFM Né? Mas você pode colocar De 6, 7, de 12 12 Que é uma bomba Bem potente Então você vai ter Uma qualidade Muito superior Em relação À de 5 Né? Mas você pode Isso também facilita Você É... Vamos dizer assim Fazer um upgrade Né? Ah, vou começar Com uma bomba de 5 Trabalhar, trabalhar Depois eu vendo essa Eu compro uma mais potente Porque eu vou Trabalhar com linha curvas Então ela requer Um pouquinho mais De potência De força Então facilita você Fazer essas modificações Nos equipamentos Ali ajustando Dentro da sua realidade Naquele momento Algumas pessoas Utilizam o compressor De central de ar Pra fazer esse Esse processo De laminação E tirar bolhos Dá certo também Né? A gente só deixa claro Que é uma adaptação Então tem alguns Macetezinho aí Que a gente explica No nosso canal Pra que você consiga Utilizar o equipamento Ali de início E depois você Ir melhorando Aí Né? Alguns clientes nossos Utilizam Desde o início Até hoje Um compressor de central de ar E tem dado certo Pra eles Né? Mas nada impede De você De repente Comprar Trabalhar certinho Que aí você consegue Usufruir o máximo Do equipamento Tá bom? As nossas manuais Acabaram Foi até uma surpresa Pra gente No lote passado É... As automáticas Foi que Que acabaram Bem mais rápido Nesse não Nesse já foi o contrário As manuais Que já acabaram Mas a gente já Vai dar entrada No próximo lote De máquinas automáticas Ou manuais E mais uma quantidade De automática Então a gente já tá Com máquina Sempre procurando Trabalhar com máquina Pronta e entrega Temos as Nossas laminadoras Temos pra tablet Então a gente tá Com uma gama Muito grande De equipamentos Aí pra atender A necessidade De nossos clientes Né? Agora Eu e o Rafael Já vamos trabalhar Também no nosso Tirabulhos Nosso mesmo Né? Um projetinho nosso Aí Já com diferencial Na tampa Aqui Vou adiantar pra vocês A gente vai fazer Um diferencial Na nossa tampa Aí Pra esse próximo lote De tirabulhos Né? Depois futuramente Quem sabe A gente também Vai modificar Nessas Nas automáticas E manuais Tá bom? Então você também Quiser comprar insumos Vidro, oca, fio Rolo, manta Separadora A gente procura Facilitar ao máximo Aí Os nossos clientes Ter tudo Com a gente Né? Então ah Preciso de um vidro A gente tem Preciso de uma oca De um fio Desculpa Recuperando aqui De uma De uma gripe Que a gente pegou Mas Você pode estar Chamando a gente Aí que a gente Passou as informações Muitas pessoas Têm dúvidas Estão querendo Entrar nesse ramo Aí O que é que eu preciso? Eu Já vou começar a fazer Tela curva Não A gente Explica tudo isso aí Que às vezes A gente assiste Bastante conteúdo Aí na internet Já quer partir Já quer sair correndo Nem começou a engatinhar Já quer sair correndo Então É um passo de cada vez Para que você Consiga ir evoluindo E não acabe Se frustrando Logo de cara Tá bom? Então chama a gente No WhatsApp aí Que a gente Passa todas as informações Que vocês precisarem Valeu? Deixa eu tirar aqui A tela aqui Vou limpar aqui Rápido Telinha pronta Deixa eu tirar certinho aqui Deixa eu ligar ele aqui Rapidinho Então Nessa tela aqui Entre oca E fio Entre oca E viro Gastei Entre oca E viro Gastei cerca de 15 reais Então é uma área Bem lucrativa Você tem um retorno Muito rápido Do investimento Que você fez aqui Na máquina Alguns Alguns clientes Nosso Que compraram Equipamento Com a gente Tem bastante Tela Nas suas assistências Vamos dizer O cliente levou Para trocar Só o vidro Na época Você trocava Logo afrontava Então você ia guardando De repente Você já tem aí Na sua assistência Bastante telas Que você consegue Estar recuperando Então você consegue Estar tirando Uma boa parte Do investimento Logo de cara Recuperando telas Que porventura Você tenha Na sua assistência Bom Então aqui Tem várias formas De você ganhar dinheiro Com troca de vidro Você pode estar Comprando aparelhos Recondicionando E revendendo Você pode estar Pesquisando em grupos Da sua cidade De técnicos Que tenham telas Que não façam Esse serviço De troca de vidro Você pode estar Comprando elas E recuperando Você pode Você pode Pegou certinho Não tem nenhuma mancha Você pode estar Terceirizando Serviço de técnicos Na sua assistência Então A área de troca de vidro É uma área Que só tende A crescer Então Aqueles que Não estão se enquadrando Estão trabalhando Só com reparo de placa A gente sabe Que também é uma área Muito boa Quem trabalha realmente Com reparo de placa Só que requer Um investimento Muito maior E um conhecimento Até bem mais elevado Então Quem trabalha Com iPhone Tem que saber O tipo de equipamento Que tem que ter Para fazer um bom reparo Reparo de qualidade No equipamento Tá bom? Então Essa aqui foi A troca de vidro Do J5 Prime E a gente passou Mais uns macetes Para vocês Com relação E algumas informações Com relação Aos nossos equipamentos Valeu Forte abraço Tamo junto Que Deus abençoe